Quarta-feira tem Alô Procon e já recebemos o Sérgio Santoro. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Janaína. Mais uma vez aqui com o nosso Alô Procon toda quarta-feira. É um prazer recebê-la para esclarecer as dúvidas aí dos consumidores de Rio Claro e também da nossa região, né? Vamos começar falando, Sérgio, desse aumento no número de reclamações contra agências bancárias, 97%, mais que 97% de reclamações, é isso? Esse é um comparativo no ano de 2013, né? De janeiro a março, de janeiro a março de 2014. Dobrou. Quase, praticamente, 97%. Sinal que o povo está reclamando mais. Sinal que os bancos estão desrespeitando mais, né? Cabe o Procon aí dar uma puxada de orelha, né? E fazer a coisa andar um pouquinho mais forte. Agora, quais são as principais reclamações, Sérgio, referentes a quê? Olha, o campeão é cartão de crédito, né, Janaína? Mas cobrança indevida, cobrança abusiva, muita enganação, faz as pessoas assinar aquelas coisinhas lá, contrato. Você vai num banco pegar um empréstimo, de repente, assina aqui, aí dá um monte de papel. Parece um monte de papel. Você vai assinando, você não lê. Acho que nem eu leio. E aí, quando você surpreende, está lá descontando X, Y, olha, é um absurdo, né? Então, e cabe ao Procon anular esse tipo de cobrança indevida. Então, cabe um anulamento mesmo que tenha assinado esse documento. Cabe a anulação, desde que você prove que você foi enganado, entendeu? Eu tive um caso recente de um senhor que ganhava salário mínimo e venderam um seguro para ele de 350 reais. Olha, o cara ganhava salário mínimo. E aí, quando ele chegou no Procon, ele falou, mas o senhor fez um seguro. O que é seguro? Ele não sabia o que era seguro. Então, fiquei morrendo de pena, fiz o banco anular. Quer dizer, a pessoa tem que reclamar. Quer dizer, isso cai num golpe também, né, Sérgio? Um golpe. Classificado como um golpe. É o seguinte, o banco tem que vender, a gente sabe, eles estão lá para vender, mas não pode enganar. Tem que falar, olha, quer um seguro, quer isso, quer uma capitalização, mas não enganar, botar lá, assina aqui e tal. Você pode até ter o seu jeito para vender, porque vendedor é assim, né? Ele tem aquela malícia toda para influenciar e isso até que tudo bem, desde que a pessoa esteja consciente do que está acontecendo, né? É, para você ter uma ideia, eu converso com algum gerente de banco e falo, olha, a gente virou vendedor, porque o banco cobra a gente diariamente para vender produto. Não está errado, o banco tem despesa, mas não pode enganar, entendeu? É vender, dizer bem, é vender, a pessoa tem que ter consciência. Se você for pegar um empréstimo no banco lá, mil reais, e falar, olha, mas você faz um segurinho aí, aí eu saio mais rápido e tal. Olha, o maior chaveco, não pode, pô, tem que levar com seriedade, pô, tem que falar, a gente tem que saber. É igual aquela venda casada do seguro, né? Você vai comprar lá uma geladeira, liquidificadora, olha, dez reais a mais aí, isso fica garantido. E tem logo que inclusive obriga, diz que não dá para fazer o crediário se não tivesse seguro e pedido, né, Sérgio? É, mas é crime, não pode mais, se denunciar, a gente vai lá e multa, dá rolo, hein? Não pode mais. Então fica atento aí, olha, você de casa, quando for fazer uma compra, de repente alguém dizer para você que para efetuar esse crediário, normalmente não é crediário, né, Sérgio? Precisa ter esse seguro embutido, olha, só acionar o Procon, então? Com certeza. Sérgio, você falou de cartão de crédito, a oferta é bacana quando tem uma oferta de cartão de crédito, mas depois, olha, acaba em dor de cabeça, como você disse, que é o principal em reclamações. No caso, o quê? É cobrança de tarifa a mais também? O que acontece? Não, o problema é o seguinte, o cartão vem lá cobrando 18% ao mês, aí o cara vai doido no Procon lá, mas ele assinou um contrato, aí não tem, como é que você vai anular? Aí só através da justiça para você provar uma cobrança abusiva. Porque assim, tudo que está escrito, né, então tem que prestar atenção, letrinhas, tem que prestar muita atenção na hora de você assinar alguma coisa. Agora, tem algum tipo dessas ocorrências aqui que o próprio Procon já pode resolver diretamente? Tem, tem muita coisa. Até no cartão a gente resolve, ele demora um pouquinho mais porque depende da administradora, mas tem muita coisa que a gente resolve de ato, de imediato quando a pessoa chega lá. Eu queria até aproveitar o gancho, falar de um outro assunto muito preocupante que está acontecendo. Nos clubes da cidade de Rio, claro, estão vendendo muitas bebidas a menores de idade. E olha, isso está preocupante, eu do modo geral, não estou apontando aqui o clube A ou B, mas é o seguinte, isso cabe ao Procon fiscalizar, a gente tem recebido algumas denúncias. Olha, donos de bares aí dos clubes, prestem atenção, sejam rigorosos. Menino de 14, 15 anos não pode consumir bebida alcoólica, isso é sério, esse final de semana houve um caso aí, um menino que acabou bebendo, não sei se ele comprou, alguém deu, e olha, deu um rolo danado. Então, cabe ao Procon a gente vai, inclusive, intensivar a fiscalização dos clubes para coibir. E olha, tem que ter rigidez, não pode partir de uma portinha de um caminho. É, tem que fazer cada um a sua parte. Com certeza. Se é proibido, se é lei, tem que cumprir, né, Sérgio? Exatamente. Já vamos falar agora da Semana Santa, o Procon iniciou a fiscalização especial neste período aí, como que está esse trabalho? Olha, a gente não tem muito trabalho em Semana Santa, tá, né, fecharia e tal. O grande problema de quem compra pescado nesse período, Janaína, é aquele gelo que vem te contravando, né, você paga o gelo, às vezes, as pessoas reclamam. Você vai lá comprar um peixe congelado e tal, e aí, olha, um quilo e meio, tem meio quilo de gelo, e a pessoa vai lá reclamar no Procon, porque está comprando gato por leve. Não, peixe por gelo, não é gato por leve, é peixe por gelo. Aí é peixe, né? Tá, tá, senão fica difícil, né? Então, os fiscais estão mais de olho nisso? É, é, porque as denúncias vão, vêm mais nesse sentido, mas em Ucrã a gente não tem muito problema, não. As peixarias, supermercados, são um pouco mais confiáveis e tal, nesse sentido. Tá, e nem de cobrança abusiva, tem gente que quer dar uma aproveitadinha, mas a gente dá uma puxada de orelha, né? Sérgio, olha, o Procon também fez um alerta, está fazendo um alerta aí para as pessoas, né, os consumidores, na hora de comprar carne em questão ao preço, né? Porque muitos vendem os produtos, se é a peça inteira, se é a carne moída, qual que é esse alerta? É, realmente, é um assunto, olha, para quem está me vendo, preste muita atenção, porque isso é muito importante. Você que vai num açougue, num supermercado, preço da carne em peça tem que ser o mesmo preço da carne em bife. Olha, se você tem um supermercado, chegou umas denúncias no Procon, supermercado cobrando bife, cobra mais, aumenta lá x por cento, não pode. Preço da peça é o preço do bife, é o preço da carne moída. Você escolhe, olha, o que eu quero? Eu quero alcatra, tá? Só que eu quero em bife. É o mesmo preço se você levar um pedaço. Não tem esse papo de, olha, custa mais porque eu vou cortar. Está embutido na mão de obra. E também é a mesma coisa que acontece com frios, né? Presunto, queijo. Frios é um pouquinho diferente, na verdade, vale a regra, tá? Mas existe alguma diferença nesse sentido. O que seria, Sérgio? É, ele entra numa, ele não é igual a carne, né? Então ele entra numa outra determinação. Mas pode colocar um preço para fatiado e... Nos frios pode. Pode acontecer isso? Na carne não, e nos frios pode. Você vê que é uma coisa meio esquisita, né? Mas na carne não pode. Olha, chegou essa semana, três denúncias no Procon e três supermercados que estavam vendendo a mais no bife ou na carne moída. Denuncie. Então está aí um alerta, né? Tem que denunciar. Olha, tem uma pergunta, inclusive, do Adair do Jardim No Cop, e é sobre bebida, né? Ele disse que num depósito a garrafa de Coca-Cola custa R$ 1,99 sem gelo e estando gelada pode subir o valor, que é isso que acontece. Pode. Na verdade, o que não pode é supermercado vender lá R$ 1,90 e aí tem uma geladeira lá na porta do supermercado e ele querer cobrar R$ 3,00. Ele não pode porque ele não é bar. Tem que cobrar o mesmo R$ 1,90. Mas o bar pode porque está embutido os custos, energia e etc. Então pode. Então nesse caso está aí a resposta. Sérgio, olha, tem aqui o Júnior da Vila Alemã, ele está fazendo a pergunta a respeito dos postos. Gostaria de saber se os postos com o banner do Procon têm, além do preço fiscalizado, a qualidade da gasolina para analisar a adulteração possível? Olha, a maioria sim. Embora não é o Procon que cuida nessa questão de análise, tá? É o Inmetro, é o IPEM e a ANP, né? Acima de tudo. Mas nós tomamos alguns cuidados de identificar os postos que estavam pelo menos 80% dentro das normas. Então você que vê o banner do Procon é confiável, tá? Eu não posso dizer 100% porque não é o Procon que faz análise. É, na verdade o Alcides do São Judas, a pergunta também dele era relacionada a isso, né? Se o Procon só fiscaliza o preço ou a qualidade também, os dois devem ser fiscalizados. Como você já disse, os dois devem ser fiscalizados, mas não pelo Procon. A atribuição da qualidade não é do Procon, tá? A não ser quando tem a denúncia e o Procon encaminha. Olha, no mesmo posto e na bomba, se paga em dinheiro, é cobrado um valor mais barato. Se pagar no cartão, o valor é mais caro. Isso pode? Não. É o Reginaldo do Cervezão. Não, não pode. Preço de cartão é igual preço aviso. Cartão de débito, cartão de... Você sabe que faz cinco anos que eu escuto isso no Procon. Cartão de crédito, cartão de débito, é tudo o mesmo preço. Não pode ter preço diferente. Se tiver, denuncia o Procon, vai lá, multa. Olha, dá uma ferrada naquele posto que está fazendo isso. Isso é sacanagem, entendeu? Ele é que tem que pagar, nem pode cobrar mais. É ele que tem que pagar para a administradora, não é o consumidor. E isso é para qualquer produto, né, Sérgio? Qualquer produto. Olha, a última pergunta aqui relacionada ao banco, Janaína do Bela Vista, é quando vai ao banco com o carrinho de criança, o banco não permite entrar com o carrinho. Ele pode fazer isso? Não. Tem que entrar pela lateral com o carrinho. Está na lei, entendeu? Tem que exigir. Chama o segurança, não vou entrar pela lateral porque o Procon permite que se entra dentro Vai largar o carrinho lá fora, né, Sérgio? Exatamente. Se não, aí não dá, né? Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação em mais uma semana aqui com a gente. Tem feriado por aí. Bom feriado, boa páscoa para você. Vamos aproveitar e descansar, né? Vou voltar na quarta-feira que vem aqui com mais um Alô Procon, eu e a Janaína. Grande abraço, muito obrigado. Obrigada. Bom, e eu estou de volta amanhã aqui com a Ação Imediata. Você continua na programação? Assista agora o Direto da Redação com Poliana Ribeiro. A Ação Imediata, como eu disse, volta amanhã ao meio de meia. Eu espero você. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde.